Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, ei, jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responda aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio já demais. Eu tô com a mão de pau, faça loucura jet ski. Pô, salta o ônibus, pô, faça, toca um rebu geral. Tá, jet ski, tá certo. Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá a 90 mil reais. Passou pra 80 mil reais. Bolsonaro! Tá bom.